Para construir uma carreira vencedora, você precisa de uma instituição reconhecida no mercado. Assim, você será um gestor de recursos humanos de sucesso. Então, que tal conhecer um pouco mais sobre a gente e sobre o curso? Com duração de dois anos, as disciplinas foram pensadas para você desenvolver e gerenciar planos de carreira nas empresas, analisar estratégias institucionais, elaborar planos táticos e operacionais de recrutamento, seleção, avaliação e treinamento de pessoal. Aqui você aprende sobre as teorias da administração, divisão e modelagem de cargos, empreendedorismo e liderança, sempre com o auxílio de professores atuantes no mercado. Venha estudar com a gente, acesse o nosso site, saiba mais sobre o curso ou visite o nosso campus quando quiser.